Cancela, uma história de sucesso e pioneirismo. 1928, o imigrante português Manuel Alfonso Cancela, ao lado de um sócio, abre uma revenda multimarca de veículos em Ituiutaba, Minas Gerais. 1929, como resultado de uma reestruturação societária, assume o controle do capital social na condição de proprietário titular. Nasce assim oficialmente a Sociedade de Automóveis Manuel Alfonso Cancela, já representante da marca Ford. 1951, José Manuel Pinheiro integra o quadro societário da Sociedade de Automóveis Manuel Alfonso Cancela, com nova razão social. Cancela veículos S.A. e máquinas agrícolas. E, à época, assume como diretor-presidente, ao lado de Gildo Villela Cancela, diretor-vice-presidente, e Gilberto Villela Cancela, o diretor comercial. 1969, a Cancela passa a ser exclusivamente uma concessionária de veículos Ford, parceria saudável e produtiva que caminham lado a lado o ideal da ética e as virtudes da liberdade comercial. É uma via de mão dupla. 1989. Diversificam-se os empreendimentos para o ramo da comunicação. Através da versatilidade de suas ações, a empresa integra serviços e pessoas ao talento criativo de sua organização, na busca constante da evolução e do desenvolvimento. 2010. Empreender e desenvolver soluções adequadas são alguns fatores que permitiram a Cancela veículos ocupar uma posição de vanguarda. O sucesso da empresa é resultado de uma cultura voltada para a qualidade, o trabalho em equipe e a boa realização de negócios em favor do cliente. Cancela veículos S.A. Empresa líder no mercado automobilístico, com atuação regional e interestadual, com foco em qualidade de produtos e serviços. Acreditamos na marca Ford que representamos há 80 anos, respeitada nos mercados brasileiro e mundial. Somos reconhecidos em diversas publicações do setor como uma das importantes concessionárias de veículos do país, usufruindo de alta reputação e profissionalismo perante clientes, fornecedores, colaboradores e competidores. Sediada em Ituiutaba, possui seis unidades de venda, distribuidora e prestação de serviços expandidos na região do Pontal do Triângulo Mineiro e Goiás. Acrescentam-se a matriz e unidade 2 de Ituiutaba, as lojas de Campina Verde, Iturama, Frutal, a recente conquista do grupo, a moderna unidade de prata e, em breve, mais uma loja em Pirajuba, Minas Gerais. Com a parceria da marca Ford, que proporciona ao consumidor-cliente avanços em produtos e serviços, a corporação atende com sucesso um dos mais exigentes mercados regionais brasileiros. A empresa ampliou suas atividades em outros segmentos de negócios, dentre eles, o ramo da comunicação. Encontra-se consolidado, já a longa data, o sistema Cancela de Comunicação. E continua avançando através de moderno sistema de rádio recentemente reestruturado com novos estúdios, profissionais competentes e moderna tecnologia irradiante, estimada em um milhão de ouvintes em mais de 45 cidades. Todos os setores do Grupo Cancela compartilham uma visão comum, no que se refere a investimentos contínuos em qualidade. Sua missão é agregar valor, aumentar o desenvolvimento e fortalecer a relação com os diversos públicos, clientes, parceiros, fornecedores, colaboradores e, claro, a comunidade. Para o Escritório Regional Minas Gerais da Ford, é uma grande conquista para o Pontal do Triângulo, a Cancela ter alcançado a certificação de serviço total e do Box Rápido Motorcraft. É o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos e a coroação agora com essa certificação. Uma melhoria nos processos de atendimento para os clientes, incentivo também em relação à Ford junto ao distribuidor, a Cancela e também benefícios para os clientes. A Cancela e também benefícios para os clientes, Então a minha missão aqui é causar reflexão. Se vocês saírem daqui refletindo sobre a vida de vocês, seja na esfera pessoal ou profissional, me dou por satisfeito. E ouvir é fundamental em vendas, em atendimento e na vida familiar também. Claro que o importante também é falar, mas não é falar quantidade, é falar quali. Fazer as coisas sempre do mesmo jeito, porque já estão testadas, você já sabe como é que faz, não te dá trabalho. Mudar dá trabalho. E é isso que acontece. Às vezes o mercado já mudou e você não percebeu. E continua fazendo as coisas como sempre fez. O bom comunicador, ele percebe o que está acontecendo com o outro, porque é ele que tem que dar o recado. Grande parte dos problemas que nós temos nas nossas empresas, grande parte dos problemas que vocês têm na empresa de vocês, acreditem, a base é comunicação. Tudo o que merece ser feito, merece ser bem. Então não faça mais ou menos. Faça muito bem feito e faça sempre melhor. Ou seja, é o conceito de eficiência. Primeira coisa que você tem que fazer, orgulho do que você faz. Não importa qual é a sua função, tenha orgulho. E quando você tem orgulho, você passa a ver a sua profissão diferente. E quando você passa a ver a sua profissão diferente, você passa a gostar daquilo que você faz. Aí o você patrão fala para o funcionário, ô João, vai lá, põe os papéis, recolhe o lixo. O que você já não fez disso antes? O que João responde? O senhor não mandou. Essas pessoas não vão para frente. Quem não tem iniciativa, ou seja, não tem proatividade, palavra mais chique. É iniciativa mesmo. É enxergar o que tem que ser feito e fazer. A vida é dura, só para quem é mole. Mas quem tem coragem e fé, não se encolhe. Acreditar e nunca desistir. A vida é um eco. Você tem de volta o que você dá para as pessoas. Se você é legal... Se você é legal... Se você é legal... Poxa, show de bola. Se você é legal... Se você é legal... A tendência é as pessoas serem legais com você. Muita gente ainda fala assim... Ah, eu não tenho sorte. Fulano sim é que tem sorte. Beltrano sim é que tem sorte. Virou, né? Nasceu com aquilo virado palinho. Só pode. Eu acho que eu não nasci. Acho que eu despenquei. Apareci, brotei. Só pode. Porque, gente... Bom humor abre portas. Nós queremos fazer negócio com pessoas bem-humoradas. Cara feia é fome, o problema e afasta. Tem aquelas pessoas... O Los Ball. O que é Los Ball? O Los Ball é mistura de los que vai com o boto. Se você olhar o DNA dos vencedores, você vai ver que lá, uma das partes do DNA está escrito atitude. Os vencedores têm determinadas atitudes. Não importa a minha idade, sempre tem algo a aprender e sempre é tempo de aprender. E a nossa vida, na verdade, ela é feita exatamente disso. Ela é feita de escolhas. Você faz as suas escolhas. E as suas escolhas fazem você. Sucesso atrai sucesso. E muitas vezes as coisas tomam direcionamentos e que nós temos que pegar uma borracha e pegar aquele rascunho chamado sonho, apagar algumas linhas e logo em seguida fazer um novo rascunho. E apesar de ser um rascunho, é esse rascunho chamado sonho que nos leva adiante, que nos dá motivo para levantar, para lutar. Que é o que nos motiva, ou seja, nos dá motivo para agir. Eu conheço muita gente que tem essa inteligência, mas não coloca paixão, não coloca garra e não coloca uma coisa muito importante que é amor por aquilo que faz. Amor pelo seu projeto, amor pelo seu sonho. E aí E aí E aí E aí E aí